olá meus webes espectadores começando mais um vídeo aqui do canal no mic e nesse vídeo baixamos mais um novo jogo aqui para experimentar é o médio rock e eu tô aqui naquele tutorial inicial que todos os jogos têm um jogo de estratégia e essa daqui é minha base estou fazendo alguns upgrades aqui conforme vocês podem ver aqui por em fase de tutorial e fazendo upgrade aqui das tropas upgrade beleza e aqui são as missões completadas que eu vou ganhando esses diamantes vermelhos aqui eu acho que esse diamante que são usados para comprar as pedras mais valiosas do jogo usado para comprar alguma coisa vamos lá deixa eu ver aqui aqui a gente tem partes deixa eu ver que pode loja aqui como disse que é grátis então vamos lá vamos posicionar ele aqui na nossa base escritório do construtor imagino que sirva para aqueles homens do lado do clash of clans que constroem as construções imagino que seja mais ou menos como como aqueles trabalhadores são mais construtores você tem mais construções você pode construir um curto espaço de tempo construções são necessárias para o desenvolvimento da base o que é que tem aqui uma broca para tirar algum mineral ali algum minério que é preciso para construir o que é mais que tem aqui é storage de ouro mais 400 vamos lá vamos construir para ver um minuto aqui para construir e aqui eu tenho a batalha aqui como vocês podem ver imagino que seja para eu procurar aí oponente eu acho base escondida nossa missão tá aí eu posso atacar aqui eu tenho do lado esquerdo eu tenho as as minhas armas só que tem como voltar vamos para o level 3 e aqui imagino que ganha mais quatro diamantes vermelhos e ainda não sei para que serve isso aqui então não vou gastar à toa porque vai que acaba precisando mais tarde aqui posso construir uma mina eu acho e aí e aí e aí recursos e aí as gemas então essas pedras vermelhas que são as valiosas não podemos gastar à toa eu posso construir mais uma mina aqui e não sei ainda quais são as serventias disso aqui e aí eu consigo dar um zoom aqui para melhorar aqui ó e eu posso dar um upgrade que vai levar 5 segundos também posso dar um upgrade aqui upgrade pelo que eu estou vendo ele é meio parecido com clash of clans mesmo lógico com suas diferenças aqui eu tenho um baú grátis deixa eu ver o que tem aqui e aí e aí e aí agora como faz para expandir a área será bom a gente pode ser lá deixa eu ver aqui e aí e aí acho que eu vou atacar para ver o que que dá vamos lá então batalha base escondida base escondida deixa eu ver isso aqui vamos atacar para ver o que tem aqui primeiro tem que jogar aqui os meus jogadores será que eu jogo fora aqui não que eu não posso jogar vamos lá reparei que eu tenho os mísseis que eu posso utilizar a meu favor aí para ajudar os meus os meus companheiros ali ó beleza é um jogo assim é parecido mesmo com clash of clans agora que eu me dei conta que eu nunca tinha jogado ainda eu acabei de instalar o jogo estava meio por fora agora começando a jogar eu vejo que esta aqui é a mesma coisa de uma vila essa base e nossa acho que não vai dar tempo então poderia ajudar aqui eles a 10 segundos aí consegui ainda fazer dar certo bom eu não sei o que aconteceria se eu não conseguisse destruir a tempo que nem no caso quando a gente atacava uma vila tinha o tempo para a gente destruir toda a vila se a gente não conseguisse destruir a gente tinha a porcentagem do clash of clans imagino que seja a mesma coisa deixa eu ver quanto tempo foi de gameplay foi 10 minutos e 40 segundos então por enquanto eu vou finalizar por aqui pessoal vou jogar mais um pouco para ver para eu ter mais certeza do que se trata o jogo e eu poder trazer mais gameplays aqui para vocês beleza a gente vai ficando por aqui então e até o próximo vídeo falou falou friu 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 friu